Olá pessoal do canal, feito pra fazer aqui tudo um pouco Estamos aqui na Feria de Custódia Pernambuco Hoje dia 8 Em Maio de 2023 Vamos dar um giro aqui no escurral aqui Fazer umas pesquisas de preço pra vocês aí Nas criação A melhor você que Feria de Custódia aqui acontece aí Todas as segunda-feiras Acontece todas as segunda-feiras Se você não for inscrito no canal Peito Florencio de Tudo Um Pouco Se inscreva, deixe seu joinha, curta e compartilha aí Pra fortalecer nosso trabalho aí, beleza? Vamos dar um giro aqui, treto Custódia Acontece toda segunda-feira aqui, é a Feria de Custódia Olha o pará A ação de Vamos embora, olha que tá certo Acho que a maioria é firme Tem umas cabrinhas O cidadão tá negociando Deixa eu negociar pra Deixa eu ver se ele passou o preço pra gente aqui Daqui eu vendi a R$200, R$230,00 Vamos lá pessoal, R$180,00 Essa maior aqui é a R$230,00 A ação boa, viu pessoal? Verdito, senhor Pai Olha, foi vendida aqui, R$230,00 R$180,00 Mas foi um pelo outro a R$250,00 Mas foi um pelo outro a R$250,00 A R$250,00 A R$250,00 A R$250,00 Olha aí meu patrão, obrigado E aí gente, tá bom mesmo Obrigado aí patrão Tem mais criação Porregada boa aí Aí começa o porregado aí patrão, bom dia, tudo bom Aí começa o porregado do senhor R$170 R$170 aí pessoal, porregado R$170 aqui R$170 aqui na Facebook do senhor Pelo louco, pegada boa Olha aí E aí gente, tá bom E aí gente, tá bom Criação boa É a tua inscrição aí? É Negociando uma reira aqui E essa outra aqui também? A partir de quanto aí? É a partir de R$200 aí A partir de R$200 aí pessoal A partir de R$200 ali Aqui tá negociando um cidadão e essa aqui é a partir de R$200 aí Muito legal, acho que é dele também aqui E essa aqui patrão, tá a partir de quanto? Aí tem todo preço Tem de R$1.000, tem de R$300 aí R$200 aí R$200 aí R$200 aí até R$1.000,00 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 A R$300,00 Olha aí pessoal Pode gordo aí Aqui a R$300 aqui Olha aí Olha aí Olha aí Olha meu amigo, obrigado viu É do senhor aqui patrão Criação Tá chegando mais criação aí pessoal A gente tá no curral Criação boa pessoal Criação Vou mostrar pra vocês verem aqui no curral Aqui tem uns curral, não tem ninguém aqui A maioria também que o pessoal compra e já bota no curral também Olha aí Olha aí Olha aí Olha aqui criação pessoal Aqui na feira Olha aí Criação Olha como essa criação aí patrão É a como essa criação do senhor Já vendeu foi Já vendeu pessoal Os carneiros aqui A R$310,00 E as cabrinhas Já vendeu também não É a como as cabrinhas do senhor A R$220,00 A R$220,00 A R$220,00 As cabrinhas junto R$220,00 Valeu meu patrão Obrigado, boa sorte Valeu Olha aí Tem baixa de criação Criação boa Criação boa Criação do senhor aqui patrão É a como o senhor aqui É a como hein Daí eu já vendi a A R$220,00 A partir de R$220,00 A partir de R$220,00 A partir de R$220,00 A partir de R$220,00 R$220,00 R$230,00 Olha aí Primeira de R$220,00 Valeu meu patrão Obrigado, boa sorte Fica com Deus É isso aí pessoal Puxa lá Ô vaqueiro aqui É teu vaqueiro É teu aqui A como aqui Tá tudo vendido Já tá tudo vendido Vendeu a partir de quanto aqui Oi A partir de quanto Tu vendeu aqui Beleza Valeu vaqueiro Obrigado Vamos no mão Deixar o pessoal negociando Deixa o pessoal negociar Pra não atrapalhar Vamos lá A gente tem os outros curralitos Vamos dar um giro Lá pra ver R$240,00 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 Essa do outro lado também é tua amigo Tudo um preço só Tudo um preço só Olha Expiração boa R$240,00 Olha meu amigo Obrigado Olha esse cara aqui Cadê ele aqui? R$240,00 Qual o preço aqui? R$350,00 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 Isso aí o reprodutor R$900,00 Reprodutor R$900,00 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 aqui E o uso daqui a R$350,00 E esse bordão aqui amigo Não bode Já vendei É isso aí Olha meu amigo Obrigado Boa sorte Vamos vir aqui Tem mais criação Temos custódia Oi amigo, tudo bom? É de vocês aqui? Qual o preço? R$160,00 A borregada A borregada A 160 A 160 A borregada A borregada A borregada A borregada A 160 E a Os cabritos As cabritas É a 200 A 200 R$200,00 Valeu meu amigo Obrigado Obrigado viu Boa sorte Vamos dando uma olvida aqui pessoal E aí E aí Tá bom? E aí E aí Tá bom mesmo? Tá bom né? Primeiro Hoje tu trouxe essa criação hoje É dele ali Vai comer amigo hoje aí A partir de 250 hoje aí A partir de 250 hoje aí A partir de 250 hoje aí É isso aí Tem esse escurral aqui Que nem eu falo pra vocês Tem esse outro aqui também E o pai Que lá na frente Tá só negociando Tem a feira do gato Tem porco Tem galinha E aí Tá bom? Olha aí Cachorro na feira Olha aí Nossa amiga chegou Nossa amiga chegou Olha as cabritadas Olha as cabritadas aí E aí E aí Amigo Tá bom mesmo? Olha como as cabritadas assim Dá 80 Ah 80 quantas cabritadas aí pessoal? E os bacurins? Os bacurins tem de 100 Tem de 80 Tem de 100 Tem de 300 Tem tudo preto Olha aí pessoal E 80 acima já tem A partir de 80 já tem Tem uns porco aí E aí 80 100 A 200 Conta aí pessoal E aí Mostrando tudo isso Comenta aí Os clientes Vê direitinho Negociar As cabritadas aqui A 80 Conta aqui Esse cabrito maior Olha como 4 por 500 4 por 500 Olha o cabrinha Cabrinha com os cabritas aí 4 por 500 Nossa amiga aí Valeu meu amigo Obrigado aí viu Valeu Valeu E aí Olha o cabrinha Vendeu não É Paridinha na hora Botaram o preço nela ainda não Já botaram 170 Não deu pra vender não Não O preço todo tem 200 conto 200 conto É o preço todinho pessoal Baixou o preço aí ó 200 conto pra vender aí ó Cabrinha parida Paridinha na hora Vem mais Isso aí Mas se não achar o preço Eu vou levar pra casa Dá um trato Já dá um trato Já fica vendendo Depois traz de volta uma feira Valeu amigo Isso aí Convido nosso amigo Zeziro 500 conto um vídeo dessa Pessoal 100 conto Habitado ali A partir de 180 Nossa amiga Zeziro Ação boa que tem na feira viu Criação primeiro e quadro Com a minha conta aqui na feira Chegando mais criação De reboco Olha Aneirão de uma amiga ali Tô andando junto Tô andando atrapalho Aí Aneirão bom 700 conto aí Abrir tirras Olha aí Onde fica as barracas Né O pessoal Raimel Ali Galinha de capoeira Um cheirinho Um moco A torta A turma aí Que tá mais doce Bora Bora Feira de custódia Menino E aqui é o Caldecano O famoso Caldecano Caldecano Com pastel Com doce É bom demais Gente Olha o sonzinho Machaco Olha Esse caminhão Tudo lotado Tem bastante criação Olha Olha aí Como é que tá aí O movimento da feira Galinha aqui Farre de burriga Olha Não Poxa Abaço Nossa amiga Manda amiga Aqui de custódia Olha Olha Esse cabelo assim Estão negociando Beleza Pessoal Feira de custódia Se inscreve no canal Se for a estuda Um pouco Deixa o seu joinha Curta e compartilha Um pouco Tempo Um pouco Tchau